Senhor Jesus Cristo, forte igreja! Amém! Quem tá feliz aí, levanta a mão e grita eu! Tá fraco, hein? Quem tá feliz aí, levanta a mão e grita eu! Agora sim, porque eu estou explodindo de felicidade, amém? Meus amados, é uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite com vocês. Como todos sabem, estamos vivendo a semana da... não ouvi, da... da família. E hoje eu fui convidado a estar aqui com vocês para falar um pouco da minha história de vida, o meu testemunho e um pouco daquilo que Deus realizou na minha vida e na vida da minha família, amém? Eu peço que vocês prestem bastante atenção em tudo aquilo que eu vou partilhar com vocês, porque em nome de Jesus, esse testemunho vai falar profundamente com a vida de vocês, amém? Meu nome é João Paulo, eu tenho 24 anos, faço parte da missão Marca da Vitória já há uns 3 anos e meio, e estou em formação, juntamente com o meu irmão Rafael, aqui na Marca da Vitória. Estamos estudando, porque depois que nós tivemos uma profunda experiência com Deus, nós entendemos o nosso chamado e o nosso chamado é anunciar a boa nova do Evangelho, amém? Então nós estamos nos preparando para pregar a poderosa palavra do Senhor, mas nem sempre foi assim, então eu vou lá do começo, lá da minha infância até chegar aqui hoje, se der tempo, amém? Eu cresci numa família católica, meu pai católico, minha mãe católica, graças a Deus, eu tenho um irmão, hoje ele tem 18 anos, e minha família sempre foi de dentro da igreja, a minha mãe sempre nos grupos de orações, meu pai naquela época também fazia parte do grupo de oração, tocava, então eu cresci indo para a igreja, meu pai e minha mãe iam para o grupo de oração, e eu dormia lá dentro do queizer do violão do meu pai, o fogo caindo, o xandari canta comendo, e eu lá dormindo, então eu cresci dentro dessa realidade, e a música esteve na minha vida muito cedo, meu pai por ser músico, por tocar violão, começou a me ensinar os meus primeiros acordes ali, eu com 5 para 6 anos de idade, então eu com 10 anos de idade, eu já estava na igreja tocando, já estava servindo a Deus, com apenas 10 anos de idade, aquele toquinho de gente com violão maior do que eu, tocando, tocando, e nessa época, pode se dizer, eu até tenho certeza, eu era um menino de ouro, porque estudava, tocava na igreja, fazia catequese, era uma bênção, mas aí, a gente vai crescendo, a gente vai crescendo, e nós somos muito curiosos, é verdade ou não é? Adolescente aqui é curioso ou não é? Cadê os pais? Adolescente é curioso ou não é? É muito, e eu fui crescendo, e fui vendo que a vida, não era só aquilo que eu vivia, não era só igreja, não era só casa, não era só escola, tinha outras coisas também, né? E dentro da escola, eu fui conhecendo outras coisas, muitas das vezes, até dentro das festas familiares, tinha sempre uma cervejinha, sempre alguns parentes fumavam, e aqui dali, me chamava muita atenção, aí juntava eu, mais alguns primos, tomava uma cervejinha escondida aqui, fumava, tentava fumar um cigarro escondido ali, até que chegou um ponto, que isso começou a virar um pouco de rotina, a gente já começava a fazer isso várias vezes, isso eu com 10, com 11 anos, com 14 anos de idade, eu já não queria mais tocar na igreja, eu já estava achando chato, falei, rapaz, esse treino não está também nada, eu quero começar a ir para as baladas com meus primos, eu quero começar a curtir, e assim eu comecei a fazer, por sempre, ser dedicado dentro da minha casa, respeitar a minha mãe, fazer os serviços dentro de casa, eu tinha muita moral com a minha mãe, então tudo que eu pedia para ela, ela deixava, para mim sair com meus primos, para mim dormir na casa de primo, então era muito tranquilo, nessa questão para mim, mas com 14 anos de idade, aconteceu algo que mudou a minha vida, com 14 anos de idade, eu perdi a minha pureza, com uma moça de 16 anos, com apenas 14 anos de idade, a partir daí, a minha vida mudou, porque a palavra de Deus, vem falar para a gente o seguinte, um abismo chama, outro, um abismo chama outro, e quando eu tive, essa, essa experiência, errada, precoce, Deus deve ter chorado muito, aquele dia, porque eu era apenas, uma criança, a partir daí, eu já não queria ir mais, ir para a igreja, porque eu lembro de assistir pregações, que as pessoas falavam, ou você é quente, ou você é frio, você não pode ficar em cima do muro, você não pode, estar aqui servindo na igreja, e fazendo as coisas erradas, e aquilo começou a me incomodar, me incomodou tanto, que eu falei, quer saber, eu vou sair fora, eu não vou tocar mais, eu vou cair no mundo, e eu vou curtir o que tiver para curtir, eu acho que foi, acho não, eu tenho certeza, foi a pior decisão da minha vida, com 15 anos de idade, eu já, trabalhando já, já ajudando dentro de casa, eu achava que eu era o rei da cocada preta, que eu podia fazer o que eu quisesse, porque eu ajudava dentro de casa, estava tudo certo, então eu com 15 anos de idade, como eu já trabalhava fora, eu já tinha conhecido, vários tipos de droga, com 15 anos de idade, eu já tinha experimentado a maconha, eu já tinha experimentado a cocaína, eu já andava com a carteira de cigarro no bolso, eu já bebia todo final de semana, chegou a um ponto, que isso começou a aumentar, tanto na minha vida, que eu já, não queria nem saber mais de estudar, eu queria só curtir, eu queria curtir, eu comecei a curtir tanto, curtir tanto, nessa época eu estudava numa escola de música, e eu comecei a ir por sinal, tocar violão e pedir dinheiro, eu comecei a viver tanto essa loucura, que a rua traz para a gente, eu curtia muito rock'n'roll na época, gostava demais, então eu queria viver como um hippie, então o que eu fiz, eu larguei o meu emprego, pedi demissão, minha mãe quase me matou, falei, agora eu vou, vou, mendigar, mandigar, a gente falava mandigar, na rua, eu ia com o meu violão, tocava no sinal, para ganhar dinheiro, simplesmente para, para beber, para usar droga, para ficar doido, eu comecei a viver isso, com 18 anos de idade, eu lembro que, eu vi que isso não estava dando nada, arrumei um emprego, que eu consegui um emprego bom, que eu ganhava bem, trabalhava com um tio meu, aí a coisa ficou feia, porque eu com 18 anos de idade, eu já era usuário de maconha, todos os dias, eu já era usuário de cocaína, todo final de semana, eu pagava um bar por mês, para vocês terem uma ideia, com 18 anos de idade, eu pagava um bar por mês, porque eu bebia todo dia, eu fumava na cerca de 10 baseados, por dia, a minha mãe, conta, que ela começava a sofrer, na quinta-feira, porque eu começava a desandar, na quinta, e só parava, no domingo, quando voltava para casa, e quando, avisava, amados, e eu vivi, essa intensa, loucura, por 6 anos, da minha vida, 6 anos da minha vida, que eu fui ao extremo, que eu fui ao fundo do poço, porque eu sou um rapaz de excessos, tudo que eu faço é em excesso, se é para fazer, vamos fazer de verdade, se é para beber, vai beber até cair, comigo era assim, a galera me chamava de Total Flex, porque eu usava de tudo, tudo que rolava eu usava, para vocês terem uma ideia, eu já virei noite fumando pedra, porque não tinha mais nada, fui da pedra, cocaína, LSD, a gente usava de tudo, eu cheguei a dar, overdose duas vezes, dentro de casa, uma vez que eu pensei, que eu ia morrer, meu pai pensou, que eu ia morrer, e eu vivi, essa realidade, por 6 anos, mas graças, mas graças, a misericórdia de Deus, eu tenho uma mãe, maravilhosa, eu tenho uma mãe, que ela nunca chegou para mim, apontou o dedo na minha cara, e falou assim para mim, você não presta, você não vale nada, ela nunca fez isso para mim, ela nunca apontou o dedo na minha cara, e falou, você está, acabando com a vida de todo mundo, ela não falava isso, e hoje eu entendo, porque que a minha mãe, não me acusava, minha mãe nunca me acusou, minha mãe nunca jogou nada na minha cara, porque quem acusa, é o demônio, e minha mãe é uma mulher de fé, uma mulher de oração, a minha mãe, ela me amava, ela me amava, de uma forma que, eu não conseguia nem entender, e às vezes eu chegava tão doido em casa, e chegava para ela, e começava a chorar, ela virava para mim, e falava, meu filho, Deus tem um plano, grande na sua vida, ela falava isso para mim, as pessoas, muitas das vezes, até parente meu, falavam, João Paulo, não tem mais jeito, João Paulo já era, olha a situação do seu filho, Vânia, o que que você está fazendo, e minha mãe, ela preservava, o silêncio, o silêncio de Maria, mas quando ela entrava, para dentro do quarto dela, ah meu irmão, ela clamava pelo seu filho, ela chorava, ela passava noites em claro, orando pelo seu filho, pedindo a libertação pelo seu filho, imagina nessa época, quantas vezes ela passou em claro, quantas vezes ela ficou semelhança, e dormia, ela falava que dormia, só depois que eu chegava, e as vezes que eu não chegava, mas o Senhor honrou, a minha mãe, mãe, Deus honrou, as suas orações mãe, eu estou aqui, eu sou fruto de oração, que ela é minha mãe, mãe, dá um oi aí, está ali rezando, o que vocês estão vendo aqui, meus amados, é fruto de oração, é um milagre, por isso, mães, pais, rezem pelos seus filhos, percam tempo, em oração pelos seus filhos, porque a oração de uma mãe, abala o inferno, e chega no céu, amém, a oração de uma mãe, pode bater palma, porque isso é milagre, isso é coisa de Deus, isso é maravilhoso, meus amados, isso é forte, meus amados, rezem pelos seus filhos, não importa, o que ele está fazendo, o que ele está vivendo, mas perca tempo, acredita, porque o nosso Deus, é o Deus do impossível, e se ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua, infinitamente mais, você acredita nisso? Esse sim aí, foi fraco, a igreja, você acredita nisso? Glória a Deus, então não perca mais tempo, meus amados, porque é isso que o Senhor faz, o Senhor escuta a oração de uma mãe, escuta todas as orações, mas a oração de uma mãe, é forte, é muito forte, meus amados, no dia 1º de setembro de 2014, eu sofri um acidente, eu estava trabalhando, sofri um acidente de moto, onde eu, quebrei a perna em dois lugares, estive fratura exposta, tive perca de osso, mas, ali, naquele momento, começou a minha conversão, eu costumo, até brincar, Paulo caiu, do cavalo, eu caí de uma moto, graças a Deus, né, hoje eu tenho uma cicatriz, gigante na perna, mas eu olho pra ela, e vejo a marca da vitória, amém? Através desse acidente, eu fiquei oito meses parado, oito meses em cima de uma cama, nesses oito meses, eu comecei a viver um deserto, eu comecei a entender, o que que, o que que eu estava fazendo na minha vida, eu passei por três cirurgias, e estava muito difícil, eu estava muito difícil, e, chegou um momento, que o médico já meio que liberou, né, eu já podia sair de muletim e tal, aí vocês sabem o que que eu fiz? Eu voltei pra aquela vida de novo, eu voltei a beber, eu voltei a fumar, eu voltei a usar droga, de muleta, eu não podia mais andar, eu tinha, estava andando numa muleta, e mesmo assim, isso não me impediu, de sair, e a viver aquela loucura de novo, não me impediu, até que um momento, eu cheguei, a usar um alucinógeco, depois de um dia, regrada muita maconha, muita cocaína, eu usei um alucinógeco, e esse alucinógeco, alucinógeco, é uma droga, que afeta diretamente, o sistema nervoso, você usa, ele bate, neste momento, que eu usei essa droga, foi algo, que eu nunca tinha experimentado antes, e depois, eu fiquei sabendo, que essa droga, era consagrada a demônios, eu não sabia, depois que eu usei essa droga, no mesmo instante, eu já perdi a consciência, e algo dentro de mim, falava, por que que você fez isso, por que que você fez isso, e naquele instante, eu percebi, que eu estava na presença do mal, eu entendi, que eu estava na presença, do maligno, eu entrei em BED, o que que é BED? BED, é quando o efeito, legal da droga, some, e o demônio vem, e toma de conta, porque quando uma pessoa, ela não está mais lúcida, ela está vulnerável, a ação do demônio, por isso muitas pessoas, se suicidam, muitas pessoas, fazem loucuras, por essa influência, do demônio, meus amados, eu vivi essa noite, escura, eu vivi, cerca de seis horas, tão, transtornado, que eu achei, que eu tinha morrido, e estava no inferno, e eu ia viver aquilo, pelo resto da eternidade, porque eu conhecia, a palavra de Deus, um pouco, eu sabia, que o que eu estava fazendo, era errado, e eu pensava, o carro que a gente estava, bateu, a gente morreu, e esse é o inferno, e era tão, era tão forte, que eu sentia, um peso, muito grande, nas minhas costas, e vozes falavam, no meu ouvido, você não queria usar, você não queria mais, está aí, chama seus amigos, agora, falava, no meu ouvido, eu escutava, e eu não conseguia, nem falar, direito, eles me levaram, para casa, e não me deixaram entrar, porque eu estava, muito doido, na porta de casa, eu gritava, Deus, Deus, me tira desse inferno, me tira desse inferno, os que estavam comigo, olhavam para mim, e riam da minha cara, falavam assim, já era, já era, meus amados, teve um momento, nessa loucura, que, um dos, rapazes que estava comigo, olhou para mim, e falou, você sabe aquelas bandas, que você escuta, eu só escutava, bandas satânicas, gente, eu curtia muito heavy metal, eu escutava só, bandas satânicas, eu lia, livros de ocultismo, eu queria, eu cheguei a ler, até ler livros, de bruxaria, porque eu era muito curioso, e o cara olhou para mim, e falou, você sabe aquelas bandas, que você escuta, é tudo meu, quando o cara falou isso, eu falei, capiroto está aqui, e na parede do meu quarto, eram só bandas satânicas, que tinha, só postos de bandas satânicas, meus amados, quando eu entrei para dentro de casa, eles me levaram para dentro de casa, eu entrei tão transtornado, dentro de casa, que eu já gritei, minha mãe, 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 minha mãe, já estava acordada, porque com certeza, ela estava orando por mim, minha mãe já chegou, e eu falei, mãe, reza por mim, porque eu fiz uma besteira, naquele momento, a minha mãe já começou a rezar por mim, eu fiquei mais calmo, e a partir disso, eu comecei a ter opressões, porque aquilo afetou o meu espiritual, eu estava mexendo com coisa, feia, eu estava mexendo com, o demônio, depois dessa experiência, que eu comecei a entender, o que é uma droga, o que é os efeitos colaterais, de uma droga, eu comecei a entender, eu comecei a ter opressões, eu ficava, eu não ficava sozinho em casa, mas, penso, um marmanjo desse, com medo de ficar sozinho, para vocês terem uma ideia, eu via bicho na parede, eu tinha a sensação, de ouvir vozes, eu olhava para o escuro, eu via, alguma coisa me olhando, eu já dormia, eu não dormia mais, foi tão intenso, que eu já não conseguia dormir no meu quarto, meu quarto era tão, tão poluído espiritualmente, que eu já não, eu não ficava dentro do meu quarto, eu fui dormir com a minha mãe, eu comecei a dormir com a minha mãe, e eu já não aguentava mais, aquela realidade, que eu estava vivendo, era muita opressão, eu cheguei até a pensar, às vezes, em tirar a minha vida, porque eu não aguentava mais, mas o Senhor enviou um anjo, na minha vida, um irmão, hoje é meu compadre, eu sou padrinho, da filhinha dele, ele inclusive, a banda dele, tocou aqui, ele é percussionista, da banda Forró Filhos de Deus, o nome dele é Fernando, ele é amigo da minha família, desde a época, do grupo de oração, que a minha mãe frequentava, quando eu era pequenininho, ele levou uma canção, uma letra de uma música para mim, ele foi me fazer uma visita, e levou uma letra de uma música para mim, e falou assim, João Paulo, coloca uma melodia nessa música, essa música é um reggae, falou isso para mim, e deixou essa letra lá, eu falei, não, beleza, aí eu peguei meu violão, e fui colocar uma melodia nessa música, e a letra falava assim, deixe Jesus fazer a sua cabeça, só ele pode trazer paz para o seu interior, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, ele vai te fazer um vencedor, e eu comecei a colocar melodia naquela música, o reggaezinho, deixe Jesus fazer a sua cabeça, deixe ele trazer paz para o seu interior, e naquele momento eu não estava tendo paz, e eu comecei a entender, eu olhei para aquela letra e falei, poxa, Jesus está falando comigo aqui, isso ele está errado, olha o que está falando nessa letra, essa letra é para mim, essa letra é para mim, eu tomei posse daquela simples canção, porque, Jesus estava falando para mim, deixa eu fazer a sua cabeça, quem fazia a minha cabeça, era só o álcool, era só a droga, Jesus estava falando para mim, deixa eu fazer a sua cabeça, deixa eu trazer paz, para o seu interior, ah, meu amado, teve um momento, que, aquilo estava tão intenso, estava tão intenso, e eu cantava aquilo, o meu quarto foi tomado pela glória de Deus, o quarto foi tomado pela glória de Deus, eu já cantava chorando, eu já gritava, eu deixo Jesus fazer a minha cabeça, Ele traz paz para o meu interior, Ele traz paz para o meu interior, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele vai me fazer um vencedor, e eu já cantava, eu já cantava meus amados, eu já cantava chorando, e tomado pela glória de Deus, a minha mãe entrou no quarto, e ela não entendeu o que estava acontecendo, se na época eu orasse em língua, eu ia, mas Deus tocou, profundamente a minha vida, com uma simples canção, e naquele momento eu entendi, que o que faltava na minha vida, era Jesus, era eu entregar, a minha vida para Jesus, naquele momento eu tomei uma decisão, meus amados, falei, a partir de hoje eu vou voltar para Deus, foi quando a missão marca da vitória, fez uma visita na minha casa, a minha tia já fazia parte aqui do grupo, e levou a missão lá para minha casa, rezar por mim, e eles foram lá, rezaram por mim, eu fui batizado no Espírito Santo, eu lembro que eu estava sentado, todo mundo com as mãos assim, o fogo caindo, e eu estava embriagado, pelo som do Espírito Santo, e eu, eu nunca tinha sentido nada igual, meus amados, eu fiquei tão doido, mas tão doido, que nem uma droga que eu usei, me deixou no estado que eu fiquei, com o poder do Espírito Santo, nada se compara ao poder do Espírito Santo, dá uma glória a Deus aí, nada, nada se compara, meus amados, e naquele instante, o Espírito Santo falou dentro de mim, tudo que você, buscou no mundo, estava escondido em mim, a partir daquele instante, o João Paulo nunca mais foi o mesmo, eu já procurei os sacramentos, fui me confessar, fui me confessar logo com o Padre Luiz, eu tomei tanto tapa, você não está entendendo, mas foi bom, hoje eu amo ele demais, e sirvo lá também, na paróquia dele, todos os domingos, eu estou tocando lá, inclusive junto com o meu irmão, que hoje é servo também, é músico, é baixista, toca aqui no grupo Guardiões do Amor Maior, toca comigo lá, a minha mãe, é servo aqui no grupo Marca da Vitória, meus amados, quando eu disse sim para Deus, Deus mudou, a minha vida, e a vida da minha família, amém, glória a Deus, meus amados, tudo isso, graças a misericórdia de Deus, mas graças a intercessão, graças a oração, a oração da família, minha família rezou demais por mim, por isso nessa semana da família, eu quero falar para você, não desista da sua família, a minha conversão demorou seis anos, eu não sei quanto tempo vai levar, a da sua família, ou do seu filho, Santo Agostinho demorou trinta anos, mas persevere na oração, o Senhor está falando para você, não desista, essa é a palavra que o Senhor está falando para você hoje, não desista, porque Ele quer fazer infinitamente mais, eu e minha casa serviremos ao Senhor, profetiza isso, levanta sua mão e fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, fala mais forte, eu e minha casa serviremos ao Senhor, de novo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você acredita nisso meu amado? Você toma posse dessa verdade? Então fique em pé em nome de Jesus e vamos rezar, vamos orar, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, e vai falando com Deus agora, o que você precisa que o Senhor reconstrua na sua casa? O que você precisa que o Senhor faça na sua casa, na sua família? O Senhor conhece o seu coração e o Senhor quer ouvir de você, por isso fale com Ele nessa hora, abra o seu coração para Ele, o Senhor quer te ouvir meu amado, não canse, não canse de orar, não canse de rezar, clame, clame, clame a libertação da sua casa, da sua família, o Senhor coloca no meu coração, que muitas famílias, estão vivendo essa realidade, que eu contei aqui hoje, meu irmão, em nome de Jesus, sua casa será liberta, se você perseverar, você precisa perseverar, persevere na oração meu amado, não desanime, não desanime, o desânimo é xilada do demônio, o desânimo é xilada, para você desistir, não desista, não desista, nós vamos cantar essa canção, e você de olhos fechados, vai cantar orando, quem canta reza duas vezes, não cante só por cantar, mas cante rezando, cante rezando, cante rezando, o Senhor te convida, a seguir, o Senhor te convida, a perseverar, não tenha medo, persevere, e cante, eu vou, deixar-me guiar, me abandonar, no teu querer, preciso fazer, a tua vontade, minha vida, para onde iremos, para onde eu irei, cante, em quem me apoiarei, para onde iremos, para onde eu irei, em quem me apoiarei, lá do começo, eu vou, canta forte, eu vou, quero ouvir vocês, deixa-me, canta forte igreja, você não quer a libertação da sua casa, você não quer a libertação da sua família, então cante com vontade, então cante com vontade, cante com quem quer ser liberto, cante como aquela pessoa, que quer ver a família restaurada, não tenha medo, cante em nome de Jesus, eu vou, eu vou, deixar-me guiar, me abandonar, no teu querer, preciso fazer, preciso fazer, para onde eu irei, em quem me apoiarei, em quem me apoiarei, para onde eu irei, em quem me apoiarei, levante as suas mãos, e cante, eu seguirei, eu seguirei, eu irei, aonde for o Senhor, mais uma vez, eu seguirei, eu seguirei, eu irei, aonde for o Senhor, a tua graça me basta, o teu amor, o teu amor me sustenta, a tua graça, tua graça me basta, o teu amor me sustenta, agora com força, levante as suas mãos, e cante, eu seguirei, eu seguirei, eu seguirei, eu seguirei, eu seguirei, nós iremos Deus, eu seguirei, eu seguirei, aonde for o Senhor, a tua graça, tua graça me basta, o teu amor, teu amor me sustenta, a tua graça, tua graça me basta, o teu amor, o teu amor me sustenta, vai rezando e vai cantando, a tua graça me basta, o teu amor, o teu amor me sustenta, amém, pode se assentar,